Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, mais um lançamento, mais um lançamento. Eu não sei onde é que eu vou arranjar tempo para jogar todos esses lançamentos, mas estamos com um Tourist Bus Simulator, da mesma produtora do Fern Bus Simulator. Acabei de desembarcar na ilha, acabei de desembarcar na ilha e estou no aeroporto, e agora o meu objetivo é sair do aeroporto e entrar no seu carro. Mas se eu não me engano, eu tenho que sair daqui. Moçada, vocês conhecem... Vocês conhecem esse cara? Esse cara é do Fern Bus Simulator, moçada. Olha só, 10R, beleza? Pô, você pegou o que aí, louco? Que que é isso? Você tá louco, tio? Que é isso, rapaz? Vamos lá. Olha que legal, moçada, ó. Olha, moçada. Tá top, hein? Olha aí, meu caramba, ali, ó. Rapaz, ó. Cenário, texturização. Meu Deus do céu, sério que meu carro é esse aqui? Nossa, tá sujo, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, entrar no veículo. Sim. Dirija até a sua empresa. Então, tá bom. Bom, vamos seguir o GPS, né? Tá bom. Então, vamos lá. Barra de espaço. Engatamos a marcha. Engatamos? Não engatamos. Subir. Pera aí. Face up. Cadê as luzes? Ligar luzes. Aê, garoto. Aê. Então, vamos. Dirija até a sua empresa. Vamos lá. Ó, legal, hein? Será que o P liga os Whippers? Vai, carrinho. Vai. Bom, lançado hoje, moçada, no dia 6. É um jogo que o Jean do Canal 3 Games já trouxe algumas gameplays e parece bem legal, hein? Bem legal. Ó, tem um esquema ali. Ah, é um posto ali, ó. Então, vamos lá. Bom, a história é o seguinte. Estamos numa ilha paradisíaca. E a gente tá vindo pra cá pra construir a nossa empresa de transporte de turistas. Vamos lá, né? Será que é o W pra ligar o orientador? Não sei ainda. Depois tem que aprender os comandos aí, moçada. Primeiro contato, tá? Não fiz absolutamente nada. Só liguei o jogo. Configurei o G27. Rodei o assistente do G27. E... E bora jogar. Eu vi uma plaquinha ali que tá escrito Aeropuerto. Opa. Aqui, vou reto aqui. Ah, tem pisca também. Nossa, a reação do carro é meio estranha. Vai, carro. A dirigibilidade dele, esquerda e direita, tá bem legal. O acelerador é que tá um pouquinho... Estranho. E o carro tem muito freio motor, né? Tô com dificuldade pra controlar o... A velocidade do carro. Ó, tem um supermercado aqui. O restaurante ali. Ó, que legal. Opa. É... Ô, caramba. Ó, tem mais coisas que eu vou achando ali. Estacione no pátio e saia do veículo. Tá bom, vamos lá. Vou estacionar aqui. Ó, tem outro carro ali. Meu Deus, mas que dificuldade de... Nossa, pulei o negócio. Desligar o carro, beleza? Vamos sair do carro. Nome da empresa. O que vocês acham que vai ser? E a... Com certeza, né? Beleza. Entra no seu escritório. Ó, que legal. Vamos dar uma passeada aqui antes de entrar no escritório. Ô, o que que é isso aqui? É onde aquele marombado vem, ó. Ó. Legal. Uma academia. Vamos entrar pra ver. Essa academia irá melhorar a satisfação dos seus funcionários. Ah, legal. É, não sei o que que eu fiz, mas tudo bem, né? Vamos lá. Eu tenho que vir aqui, ó. Vamos entrar no meu escritório. Como é que eu entro? Ah, tá. Primeiro ônibus. Vá para o computador pra comprar o seu primeiro ônibus. O seu computador, oi... Ô, bonito escritório, hein? Coisa chique. O que que tem aqui, será? Acho que é só ir contra a porta. É, é só ir contra a porta. Ô, me dá um Guaraná aí. Ah, aqui. Eu vou pra cá, pela parte dos fundos, ó. Tá certo. Beleza. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Clique neste botão para abrir o mercado de veículos usados. Em seguida, escolha um dos veículos disponíveis. Detalhes e opção da compra são exibidos. E clique e segure o botão comprar. Até que você tenha comprado o veículo. Seu veículo aparecerá na lista de frota. Tá, tá bom. Aí. Veículos usados. Tá fechando porta ali ainda, né? Não há veículos... Ah, tá. Beleza. Eu tenho 200 mil. Ó, bom, hein? O que que é esse aqui? Mudança de óleo, troca de pneus, a mudança da correia tá certo, mudança da lona de freio. Ó, que legal, moçada, ó. Tá com 60 mil quilômetros e 158 litros. Esse componente está mais ou menos. Ô, legal esse aqui, hein? Ó, esse aqui tá tudo detonado, hein? Tudo detonado. É... 395 mil quilômetros. As luzes estão detonadas, tem 38% de dano no veículo. Bom, vamos comprar um ônibus em melhor condição, né? Esse aqui, ó. Esse aqui tá com... Tá com 60... É aquele que eu vi, né? Será que tem um outro melhor aqui? Vamos ver esse aqui. 153 mil quilômetros. É, o jogo não tá me dando muita opção, não, né? Peraí, mas qual que é a diferença do C... Pro... Normal? É, não sei, não sei. Vamos fazer o seguinte. Esse aqui tá bom também, mas ó, tem bem mais KM, né? Trocar pneu e tal. Vamos pegar esse aqui, ó. Tem que trocar óleo e trocar pneus. Vamos lá. Beleza? É... Por favor, recolha o seu veículo no dia 8 do 6 de 2008, no porto. Tá bom. Oficina. Ah, legal. Frota. Beleza. Customizar. Ah! Olha só! Legal. Vamos colocar aqui. Olha. Aí sim, ó, viu? Trocamos a placa do nosso... Do nosso caminhão. Tá bom. Beleza? Vamos sair. E agora? Vá até o relógio na parede para abrir o calendário. Relógio na parede. Ah, aqui ó. Calendário. Clique neste botão para pular a hora para o seu próximo compromisso. Neste caso, o tempo passa para o dia da coleta. Moçada, que legal. Que legal. Ué, legal, hein? Legal. Bom. Ah, olha só. Eu posso ir para qualquer tempo. Ó, bacana. Bacana. Vamos lá. Vamos pegar o... O ônibus. Beleza. Dirija até o porto del Rosario para pegar o ônibus. Vamos lá, então. Meu mouse tá bugadinho, tá? Ué, aí. Vamos pegar o nosso carango lá. Ué. Bonito aqui, hein? Só o lugar onde que eu tô, que é uma... Uma porcaria, né? Tudo bem. Beleza? Deixa eu aproveitar e fazer uma coisa. Não. Cadê? Aqui. É... Controles no carro. Ah, F3, F4... Ah, F3... Ah, F3... Ah, F3... Beleza? Reduzir marcha. Funcionou, será? Ah, F4... Não, pera aí. Vamos remover essa aqui. Vamos adicionar uma. Aí, garoto. Agora sim. Ó, já fica a dica aí pra vocês. Vamos remover essa aqui. Vamos adicionar uma. Ah, é. Fiz errado. Meu Deus do céu. Aí. Vamos tirar essa aqui. Aí. Beleza? Aceitar. Voltar. Ótimo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tá? Aqui tá tudo certo. Então, vamos lá. Nem sei como é que abre o mapa, né? Mas vamos dar uma olhada. Acho que é tab, né? Ah, não. Tab não. O mapa deve ser M. Ah, garoto. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Rapaz. Vixe, Maria. É grande, hein? Olha isso. Rapaz, é grandão, hein? Nossa. Andei aquele pouquinho do aeroporto. Cadê o aeroporto? Ó, o aeroporto tá aqui, ó. Tá vendo? Lava jato do aeroporto. Eu andei só isso daqui aquela hora. Tem tudo isso daí. Nossa, olha a manobra que eu vou ter que fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Depois eu venho aí no restaurante, bater um rango e tal. Opa. Deixa eu ver se tem uma tecla de atalho pra eu ir lá pro lado aqui. Não tem, né? Pera aí. Um câmera. Cadê câmera? Cadê câmera? Ah, ela centraliza o automático. Depois eu vou ter que configurar uns botõezinhos aqui pra olhar pros outros lados. Daí fica melhor, né? Não tem ninguém de lá. Bom, enquanto eu vou agilizando aqui, vamos chegando lá. O jogo tá disponível na Steam. Está R$ 70,00. Quase R$ 72,00. Rapaz, aí veja se vale a pena pra você ou não, né? Meu Deus, limpador do carro. Esse vidro sujo aí. Depois eu vou... Ó, tem um lava-caro ali. E aí eu vou levar o carro no lava-carna. Nossa, que subidona, rapaz. Que isso? Isso aqui com o caminhão carregado você não consegue subir isso aqui, não? Centro comercial. Atención. Está na mesa, peço o ar. Só os mais antigos entenderão essa, hein? Que é isso. Ó, a cidade, moçada. Bem modelada, hein? Legal. Oi, tia. Tudo bom aí? Achamos mais um restaurante. Rapaz, as ruas estreitas pra andar de ônibus aqui, hein? Ó, tem um hospital aqui. Tem uma praia ali. E assim a gente vai descobrindo as coisas, hein? Estamos no porto del Rosario. Vamos lá pegar o nosso busão, então. Bacana, hein? Tá, o jogo tá rodando a 50 FPS, moçada. Ele tá com a maioria das configurações no épico, mas eu deixei algumas coisinhas no alto. É, depois provavelmente dá pra mexer mais, né? Tem um caminhão ali. Olha lá, meu busão, ó. Vai, carro. Provavelmente eu vou ter que falar com aquele cara ali, hein? Vamos lá. Daí, tio. Beleza? É, esse pelo menos tem celular, né? É, garoto. Olha, ó. Olha a plaquinha, ó. Eu vou bater um print aqui, ó. Saí. Vamos lá. Eu imagino que deve ser igual o Fernbus. Z. Z é fora de serviço, beleza? Vamos ligar o ônibus. Aê. Tá louco, filho. Que isso? Ó, já saiu tocando terror aqui. Tá, mas eu não quero rádio. Isso aqui vai dar um B.O., hein? Vamos. Isso aqui vai dar um B.O. Áudio. Volume da música. Acho que não vai mudar muita coisa, mas vamos lá. É, sabia que não. É, controles. Vamos lá. Cadê desligar o rádio? Rádio mais alto. Rádio silencioso. Menos. Aí. Deixei ele assim. É, vamos ligar o... Cadê, 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 cadê? Tá aqui. Tá, ligue o ar-condicionado. Cadê o ar-condicionado aqui, ó. Beleza. De dois e meio, tá bom. Tá bom. Tá bom. Depois eu tenho que acertar o F.O.V. desse ônibus, hein? Ah. Achei o botão de olhar, ó. O 3 e 4 olha pros lados, ó. Já achei o 3 e 4. Beleza. Ah, é, tiozão. Ah, é, tiozão. Vamos lá, vamos mexer de novo. Controles agora do mana, hein? Do mana. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Gear up. Tirar isso aqui. Adicionar esse aqui. Beleza. 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 E aí. Aceitar, voltar. Aproveitar, salvar. E aí. Vamos embora. É, o ônibus tá mais fácil de controlar, moçada. Deixe seu carro pra trás e volte para a empresa. Beleza. Vamos lá. Oi, tio. Beleza aí? Se liga aí, não para não ver. Desabilidade do ônibus é... Fernibus, né? Ih, lasqueira. Rapaz, essas ruas é muito estreita, hein? Já tive que subir na calçada ali. Ah, já vou fazer uma coisa antes. Que é a seguinte, os efeitos, eu vou diminuir os efeitos, ficar ouvindo essa... Não, os efeitos não. O ambiente, né? Eu vou diminuir o ambiente. Diminuir um pouco a voz também. Porque ficar ouvindo essas gaivotas aí o tempo todo aí, não tá com nada. Música... Ó, achei mais um... Ai, caramba! Ixi, Maria... Achamos um restaurante ali. Passada por um ônibus é difícil essas ruas aqui, tudo rua estreita Eu tô olhando para o lado ali, tinha que ter olhado, né? É, dá para olhar no 3 e no 4, meu Deus É, no ônibus o limpador funcionou, talvez no carro eu devo ter apertado direito Ó, tem mais alguma coisa ali que eu achei Olha essa descida, meu Deus, hein? É, vamos lá É, vamos lá Nossa empresa tá mais, o acesso foi mais fácil Nossa sede então fica em El Matorral Tá bom, né? Ó, tá vindo um carro ali, hein? Ae tio, fala sério Dá espaço para esse cara passar aí Ae, ó, tirei o pisca dali, vai, vai tio Meu Deus, velho, que doença Vou ter que fazer manobra, né? Acredito nisso que eu vou ter que fazer manobra Ae, conseguimos nos livrar do meia roda Bom, pegamos o nosso primeiro ônibus então Estacione no pátio Tá, vamos lá, vamos estacionar no pátio Meu Deus, tem uma pedra voando ali, ó Rapaz, tem pedra voando ali, ó, olha lá Olha ali Pedra antigravidade, moçada, que legal Ah, meu Deus do céu, bati o ônibus Não acredito nisso Eu juro que foi sem querer, foi sem querer Aí Aí Aí, beleza Parou, parou, vamos lá Entra no seu escritório Ó o busão aí Opa, não desliguei a luz do busão, hein? Tudo bem Não vai dar nada Vamos lá, vamos entrar no escritório Oi Aí, entra aí Vá até o aparelho de fax Então vamos até o aparelho de fax Encomendas Então clique neste botão para ver os pedidos disponíveis Em seguida clique no pedido e confirme E os pedidos aceitos Ah, tá, então atual pedidos, novos pedidos, pedidos completos e as ordens falhadas Olha, temos uma viagem curta Ah, legal, clique em uma entrada na lista para acertar o pedido Beleza, show de bola Tá bom Então vai ser Aqui são as encomendas Eu quero ver se eu consigo Esse recurso não está disponível no momento Ah, eu queria arrumar o ônibus, moçada Onde que eu arrumo o ônibus? Depois a gente vai descobrir Bom, então tá bom Moçada, valeu, beleza? Já deu quase 30 minutos de gameplay Show de bola, hein? Se você curtiu, deixa o like Eu... 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 Fui Meu grande abraço para vocês E eu... Fui Fui